O vereador José Elton Aguiar foi atendido em uma demanda apresentada para beneficiar o bairro Santana. Na oportunidade, ele solicitou o patrulhamento da rua Marli Sarney, conforme pleito apresentado pelos moradores da via. A gente só tem a agradecer ao povo da rua aqui, onde eu estou passando, agradecendo o trabalho que está sendo feito. Muito obrigado, senhor prefeito, Bruno Silva, secretário Márcio Almeida e todo o grupo do executivo. Câmara Municipal de Coelho Neto. Tempo de novas conquistas. Legenda por Sônia Ruberti